Olá pessoal, nesta aula iremos aprender sobre os éteres, que junto com os ésteres encerramos as funções oxigenadas. O grupo funcional dos éteres é bem simples, apresenta apenas um oxigênio entre dois carbonos e para a nomenclatura dos seus compostos há dois modelos aprovados. Vamos ver? Bom, a primeira maneira é usar o prefixo da quantidade de carbonos pelo lado que possui menos carbonos primeiro e acrescentamos ox para identificar a função éter e damos sequência com a nomenclatura do outro lado da cadeia. Vejamos como ficou nesse primeiro exemplo. Tivemos aqui o metoxetano. E a segunda maneira de usar a nomenclatura é pôr o éter na frente e nomear cada lado com o hílico no final, como tivemos aqui o éter etílico metílico. Nesse caso, usamos a cadeia maior primeiro. Seguimos a lógica nesse segundo exemplo. Temos o etoxetano e também podemos ter o éter dietílico. Como a quantidade de carbonos são iguais, foi usado o prefixo de para denotar isso. E se tivermos uma cadeia aromática? Para a primeira opção de nomenclatura, usamos o metoxbenzeno. Aqui a cadeia menor vem primeiro. E para a segunda opção, ficamos com o éter fenílico e metílico, já que nesse caso, a cadeia maior vem primeiro na nomenclatura. E quando temos, dos ambos lados, uma cadeia aromática? Pelo primeiro modelo de nomenclatura, ficamos com o fenoxbenzeno. E para o segundo modelo, temos o éter difenílico. Quando temos o átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono, formando uma cadeia cíclica, a nomenclatura do éter não segue as mesmas regras que as duas formas anteriores. Vejamos, nesse caso, usamos o prefixo epóxi mais a nomenclatura do nitrocarboneto. Por isso, aqui temos o epóxi etano. Esse prefixo epóxi é usado para englobar todos os carbonos nessa estrutura do éter. Neste exemplo, temos os carbonos 1 e 2 na estrutura de uma cadeia de 4 carbonos no total. E no segundo, ainda temos uma ramificação. Por isso, a nomenclatura fica 1, 2, epóxi, 2, metil, butano. Agora temos o 1, 3, epóxi, pois a cadeia fechada vai do primeiro ao terceiro carbono. No segundo carbono, temos uma ramificação. Neste exemplo, o primeiro carbono é o da direita da ponta. E a cadeia segue pelo oxigênio e chega no segundo carbono. Ela faz esse sentido anti-horário, porque, sendo um éter, o oxigênio deve ficar entre os carbonos. E pelo sentido anti-horário, também valorizamos a cadeia. Então, por isso, ela fica 1, 3, epóxi, 2, metil, propano. Eu não sei se esse prefixo epóxi lembrou algo para vocês, mas temos como exemplo de produto muito usado em consertos. Temos a resina epóxi, que vem com um catalisador. E quando misturamos essas substâncias, ela é usada em reparos, porque fica uma massinha e assim colocamos em rachaduras, como de pisos ou de tanques para lavar roupas. Ela endurece e assim evita os vassamentos. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado da aula e tirado suas dúvidas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau.